Elisabeth é dona de um salão de beleza no setor Bueno, em Goiânia, e conta que viu o aluguel do imóvel aumentar muito nos últimos anos. Um aluguel, por exemplo, no setor Bueno hoje está em média, uma casa pequena, 6 mil, então você tem que reinventar e pular para você dar conta de pagar o seu aluguel. O levantamento feito com imóveis na capital revelou que o aluguel em Goiânia teve um aumento de quase 17% nos últimos 12 meses. Um aumento bem maior que o da inflação, que no mesmo período registrou pouco mais de 4%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Entre as capitais brasileiras, Goiânia ocupa a sexta posição com o maior aumento no preço dos aluguéis no país, atrás apenas de cidades como Curitiba, Salvador, Brasília, Recife e Porto Alegre. Por aqui, o preço médio no metro quadrado do aluguel é de R$ 38,00. Segundo especialistas, existem várias explicações que justificam esse aumento considerável no preço dos aluguéis aqui em Goiânia. Esse seria um movimento natural, já que a capital goiana tenta se equiparar nos preços de aluguéis de outras capitais do Brasil. Se a gente pega hoje São Paulo, por exemplo, a gente está com a média de metro quadrado de 53, 54, dependendo da região é até mais. E Goiânia também, hoje a gente está com 37, então a gente está muito parecido com Belo Horizonte, mas ainda tem um espaço muito grande para crescer. Segundo o Ilha, pelo menos para este ano, a expectativa é de que os preços se mantenham estáveis. A previsão é que para 2024 essa tendência de aumento continue e que para os anos de 2025 e 2026 o aumento aconteça, não por conta desses fatores de taxa, mas que esse aumento continue justamente porque Goiânia ainda tem muito espaço de crescimento. Obrigado. Obrigado.